A vontade na varanda de casa. Foi assim que encontramos a cacique pequena, primeira mulher a comandar uma tribo indígena da América Latina, quando chegamos à aldeia Genipapo Canindé, no município de Aquirais, litoral cearense. A cacique estava a partilhar um pouco da sua história de vida com duas visitantes, a paulistana Diana e a paraibana Bianca, que atentamente ouviam as sábias palavras da anfitriã. Nunca pensei em ser nada na vida, não ser só mãe de família como eu era. Eu era apenas uma mãe de família. Cuidar dos meus filhos, cuidar do meu marido e trabalhar na roça como sempre. Era nosso trabalho aqui, era esse. Eu nunca esperancei na minha vida eu carregar essa cruz nas minhas costas, não. Porque para quem não sabe, é uma cruz bem pesada. A gente precisa ser forte, ser corajosa, ter talento e sabedoria para carregar essa cruz. Não é fácil, não. Apesar de toda resistência, pequena aceitou. E desde então, já se passaram 25 anos de muitas lutas e conquistas para o seu povo. Quando eu assumi esse puderamento de cacique, é que não tinha nada. Só era o céu, a natureza e os barracos de palha. Até isso era. Não existia casa de alvenaria, não existia mercearia, não existia escola, não existia posto, não existia crás, não existia nada. Não existia iago, não existia energia, não existia nada. Era só o céu e a natureza, né? E as casas de palha dos índios. E a nossa mãe lagoa, só o que nós tínhamos. E a mãe terra para nós trabalhar. A líder indígena da aldeia Genipapo Canindé é mãe de 16 filhos. São 69 netos e 27 bisnetos. Mesmo com toda essa linhagem, ela não se cansa de defender seu povo. Consciente de que ainda há muito trabalho pela frente e com a saúde frágil, a cacique nomeou duas de suas filhas caciques para dar continuidade ao seu legado. Uma delas, a cacique Irê, Juliana, que se emociona ao falar da mãe. Mesmo com todos os entraves que a mesma passou, mesmo tendo problemas de saúde, ela nunca desistiu de lutar pelo povo, nunca. Sempre foi uma mulher que a gente olha para ela, a gente vê inspiração, por mais que ela esteja passando por algum problema de saúde, ela mostra ser uma mulher forte, ser uma mulher que está ali, determinada. Então, assim, é só motivo de alegria, né? A gente se emociona em poder falar de uma mulher dessa, né? E a representatividade da cacique pequena dentro da aldeia é tão forte que na escola que ela própria conquistou e concluiu o ensino médio, há três mulheres gestoras, que vêem nela um exemplo de inspiração. Por muitas vezes, essa mulher deixou sua casa, deixou seu marido, para ir atrás de benefícios para uma comunidade. Não foi para uma ou duas pessoas, né? Foi para uma comunidade na qual a gente hoje estamos. A cacique pequena, guardiã da memória indígena, inspira não só o seu povo, como muitas outras mulheres. É uma importância tremenda porque sempre os cargos de liderança, eles sempre são direcionados ao homem, sempre lugares onde de protagonismo na sociedade são direcionados ao universo masculino. E aí é imprescindível ter em comunidades, ter nos espaços públicos, ter na nossa sociedade, lugares onde a mulher tem a voz também. Maria de Lourdes da Conceição Alves, A cacique pequena, primeira mulher a assumir o cacicado, completará 75 anos no dia 25 de março. E é não só inspiração, como a força da resistência feminina, independente de sua etnia. A cacique pequena é inspiração para todas as outras mulheres, né? Tanto as oito filhas que ela tem, né? Ela teve oito homens e oito mulheres, tanto também para as outras mulheres da aldeia e a nível estadual e nacional.